Só quero dedicar, quero dedicar pra uma pessoa que já se foi, que tá mais aqui com a gente. Essa aqui vai pra muitas pessoas na realidade. Vai pros da Luca, vai pro Brina, vai pro Primo lá do pessoal da Fly Vision, que é muito uma amiga deles. E pra todas que já tiveram uma pessoa muito querida, que não tá mais aqui nesse mundo, mas tá num outro mundo, olhando por nós, continuando o nosso coração. Então, próximo do Natal, vamos dedicar um renascimento pra todos aí. Vamos lá, te convido por aí. E pra todas que já tiveram uma pessoa que já tem um renascimento pra todos aí. E pra todas que já tiveram uma pessoa que já tem um renascimento pra todos aí. Eu só queria que você me ebesse mais A vida te levou Me deixou aqui E o que você me ensinou É o que me faz feliz Que Deus te dê um ponto E guarde um caminho E quando for a minha vez Te encontro por aí Estou em paz 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 Te dê um contudo, me guarde um pra mim E quando mora a minha vez, te encontro por aí E quando mora a minha vez, te dê um contudo, me guarde um pra mim E quando mora a minha vez, te encontro por aí E quando mora a minha vez, te encontro por aí E quando mora a minha vez, te encontro por aí E quando mora a minha vez, te encontro por aí E quando mora a minha vez, te encontro por aí E quando mora a minha vez, te encontro por aí E quando mora a minha vez, te encontro por aí E quando mora a minha vez, te encontro por aí E quando mora a minha vez, te encontro por aí Obrigado por assistir.